J.S.P. Martins Partins Ah, ah, ah Ah, ah Para a base, para a base Se você não conhece, eu vou falar Esse é o meu nome do cachê Uau, tudo isso é o ouvido Ah, 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 ah Ah, 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 ah Diazul tem um só E pra Cancún viver longe Todo mal dessa gente Não percolha e ser feliz Hoje eu tenho mudado bem de frente Dessa vida solta Esco na roupa, vinte na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Diazul, maré blu Com a minha madame escaribu Ela eu viajo com isso Um diazul, maré blu Ninguém dia não toma Pra fazer nada ou minha mente Fica lentando o fone de doce Antes de parar a vida, eu preciso alguém Um derro-se que tá em um filho de cem Do dinheiro do poço, eu fico alguém Já disse que eu vim da raça neném Sou mais um, tenho fama Um poço, chato, muita grana Meus irmãozinho tá na trama Ando sem tempo pra cama E esse gosto, você te passa na minha cabeça Fora em um poço, pra abastecir minhas ideias Por falta só versão E no bolso na minha track Quero voar com esse jetpack Me sentir mais sempre, me sentir mais leve A celestão vai me derrubando o jet Obrigado, Deus, pelo meu irmão Obrigado, que não esquece o coração Essa música não só é uma canção Leve eu pra minha mente com uma oração Um diazul, maré blu Com a minha madame escaribu Ela eu viajo com isso Um diazul, maré blu Um diazul, maré blu Que vai estourar no canal do NK Sheik Não tem jeito J.S. do Martinho Partiu